Vamos simbora então molecada, simbora, vamos lá, vamos que vamos, mais uma partidinha ranqueada Arena of Veloz, tamo Diamante 2 com todas as estrelas, a bravura ali tá quase full Sequência de 4 vitórias consecutivas, estou aí com essa meta de chegar solo até o mestre Vamos ver se eu vou conseguir meu pastor, sem mais enrolação, simbora buscar uma partida solo Vamos lá galera, tamo no draft, vamos ver aí se sobra a minha posição né, que é a jungle Eu acho difícil como fiquei em quarto aqui, é um pouquinho complicado, vamos tirar a Linds de jogo Já que eu não vou utilizá-la, a Linds foi banida, e aí sobra 2 ADC de jungle pra ser utilizado por mim Vou sinalizar aqui ó, vou com o Fennec, a Selva, pronto, já sinalizei aqui pra equipe, eles já estão cientes Bana a Hoax cara, ban a Arun aí cara, Arun é o ban agora véi, eu banaria Arun véi, mas tá bom A Arun ficou aberta, isso é muito complicado porque a galera que tá no meu time aí pelo que eu vi não jogam com ela Então provavelmente os adversários vão pegar, rezar pra que não É um herói chato e um dos principais bans da atualização Christy tá chata pra caralho também cara, é complicado Vamos lá, Mago já tá na mão, sinalizar mais uma vez que eu vou na jungle só pra garantir isso aí Já era assim, vamos com o Fennec jungle que é sucesso, puta que pariu O cara jogou mais de mil partidas com a Vera véi, meu amigo cara, meu amigo véi O cara não queria sendo excelente, Fennec jungle é muito bom, Fennec jungle é excelente A Vera entende, a Vera sabe da parada, só que tem um problema galera É complicado o Fennec por conta que tem o Batman lá, tá ligado, então tem que tomar muito cuidado nesse L game Batman vai ruxar muito minha jungle e tudo mais, tem que tomar muito cuidado E o cara trollou, o cara trollou meu pick Porque olha o que maravilhoso pegou nessa partida que eu vou pro diamantinho Troll God, só falo isso Eu vou jungle aí e não largo cara, você vai lane e eu não vou Eu que vou, eu sou a DC jungle meu parceiro, logo o Fennec Se eu tivesse deslinks eu não conversava muito, tá ligado Mas pô, ele quer me jogar numa lane contra um coinga véi Ele pega logo uma BF Tá aí moleque, esses são os heróis jogadores que vão participar dessa partida ranqueada solo Vamos ver o que vai dar, eu vou descer a desgraça rapaz, não tem outra aqui não Vamos lá, minha jungle não arreda o pé, meu filho, não arreda o pé Oxinho, tranquilo aqui, ela quer usar o smite, repare viu Vamos ver se ela vai conseguir roubar Não vou, ela vai, ela vai lane Rouba aí Otário, rouba aí Otário Rouba aí Otário Vai, vai, farm aí, farm aí pra mim Peguei também, e aí, você vai querer mesmo? Você não vai pegar um meu parceiro aqui Vai só perder tempo Não pode dar moral, não pode dar moral Não pode dar moral, patroa Pra ele aprender, tá ligado Agora ele foi, ô gente, foi pra onde? Foi pra lane? Olha, ela foi pra lane, que maravilha Fica lá mesmo meu parceiro Não dá ousadia Não dá ousadia, cara Não dá ousadia, patrol Ele tá achando o que? Que ele vai tomar jungle Não faz, não vai nem com a gota Oxi Agora vai jogar de BF lá Opa, ela tá vindo aqui, ela tá vindo aqui Ela vai querer roubar meu blue Puta que o pariu, puta que o pariu Droga Batman chegou lascando, velho Trazer muito meu farm por causa dessa Kinga, velho Trazer muito meu farm, cara Muito, 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 velho E Batman é rápido no farm, cara Trazer muito, cara Trazer muito Bora lá, bora lá, bora lá Vai ser um L-game muito difícil, cara Muito difícil Primeiro que tem um BF aí Querendo roubar jungle o jogo todo, né Olha lá, tá parada lá pra digitar Bom, galera, nessa situação vamos fazer o quê? Multa, meu parceiro Multa, 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 multa Agora não demora não, meu parceiro Não demora não Ah, vai lane, vou não Eu botei jungle, eu vou jungle, meu parceiro Você vai dar ousadia, ele vai fazer isso várias vezes Você vai estar incentivando um troll, velho É, dragões levaram aqui porque, ó Squid tava onde? Vera tava onde? Ninguém viu pra dar pro tag, né, velho? Ninguém chegou junto pra contestar Eu não posso pegar um... Contestar um dragon sozinho Tem que ter a visão da equipe pra poder ir Os dois mates ali só pra garantir o passarinho Bom, deixa eu ir farmar O Batman já tá pegando meu head lá Roubou o head Roubou o head Eu vou pro outro lado ali e pego o head dele Nem tem head, cara Agora a esperança é tentar matá-lo ali Consegui matá-lo Tomar meu head de volta A Vera matou, a Vera matou Boa Isso Bora, 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 bora Que essa torre cai, bora que essa torre cai Ah, mas não tem a primeira skill ainda, cara Agora ela veio Bora que a torre cai Caramba, não deu, cara Pra ajudá-lo Bom, eles vão tentar fazer a mesma coisa aqui Mas não vai dar não Pronto, 30 segundos pro dragon Tô numa situação complicada aqui Vai, vai Levaram ali Pronto, vazei Vazei, maluco que já tá descendo Ah, mas acabamos perdendo a torre do top também, véi Vamos lá, vamos lá Vamos lá que dá pra vencer, meu parceiro Vamos pegar esse Esse de mão na raça aí Bora, bora, bora Reunir aqui, time Ó, 10 segundos, véi Se não vier o time todo agora é troll, véi Na real Caramba, deu ruim, véi O cara virou hypado aí, véi Bate mali, maluco chegou também Maluco chegou, dá bom Opa, aqui em cima Quase, hein, pai Isso, tem que contestar, pô Agora eu gostei, agora eu gostei Contestamos a parada BF vai tentar pegar meu blue agora Provavelmente Só que aqui nem ferrando Pegou, véi Desgraçado, véi Vamos lá, vamos pegar meu headlock Porque BF vai levar, né, véi BF não quer saber Ela vai levar tudo, véi Droga Droga Quebrou agora, hein, Fadinha Barrinho, cara Cara, quase levou Ter dois aqui BF aqui todo jogo Agora não, hein, viado Você tá pensando o quê? Eu tô crescendo já no jogo Vem não, vem não Que eu vou ganhar, meu parceiro Ah, não Tô no sofrimento pra sair desse Diamante dois É agora que eu vou sair, véi Namarra Namarra, mas eu saio Bora, 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 Jeff Bom Só vou pegar aquele minion aqui Aquele monstro aqui Nesse lado da jungle Rápido E volto Porque Já vai surgir ali o dragon Não vou entregar de bandeja, não Pronto, ele distraiu Boa Já não caiu Seguramos Agora o time tem que vir de novo Pra contestar, tá ligado O Batman tá lá embaixo Aqui é o solo agora Tô louco, foi pro outro lado, véi Não dá pra lá não Vai pra cá, véi O Batman tá vindo em mim Vou vazar Tem um lado top Caiu, não tem jeito Então Ah, caramba Se eu tivesse tacado mais o Batman dava Foi por pouco Foi por pouco Vamos lá Vamos lá Vamos tentar Vamos carregar esses bichos aí, rapaz Vamos lá Vamos lá Vamos lá Cadê a BF? BF tá ali Foi dano É o padrão dela, né Tá roubando minha jungle toda Olha lá Roubando toda a jungle, véi Ela tá só apenas me atrasando no jogo Só isso O papel dela é atrasar No jogo Só isso Os caras podem estar demo agora A gente tá um demo Tá um demo, demo? O cara sofreu dano ali, véi Ah, tá todo mundo mutado, né? Não adianta digitar mais Ah, não tá não, tá não, tá não Tá todo mundo aqui no meio Essa vez não, Batman Calma aí, calma aí Se alguém quiser vir aqui Só pra dar uma moralzinha O negócio tá ficando no barril Os caras tá tudo lá em cima Aqui embaixo também tá uma treta boa Matei Ah, inferno O Batman chegou e me deu medo agora, véi Agora é demo, véi Droga, o Batman ali Peguei ele Peguei ele, peguei ele Vai, 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 vai Bora, 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 bora Droga Tô morrendo já Vou tentar levar aqui embaixo, cara Espero que eles recuem Finalizei aqui só pra eles se ligarem Que não estamos lá mais Tô sem skill Não deu, cara O time vacilou agora Não soube recuar Eles só olharam os próprios life E não recuaram Situação complicada, cara O carro foi muito boa Só que o segmento da jogada Foi simplesmente ridículo Complicado Complicado, complicado O jogo tá difícil carregar, cara Tá bem, né Como é que carrega assim, véi Pô, tabaiu, véi Bora, bora, bora Bora que dá, bora que dá O dragon é desse cara lá Porque eu tô muito longe também Parou, parou Ai, fogode Vai viver Batman só me caçando no game Vai time, que tá bom Vai que tá bom Ih, deu bom Deu bom Coringa agora, Coringa Mata o Coringa, mata o Coringa Vai, 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 vai Isso Yes, cara Boa Boa Agora leva em torre, véi Top Alguém leva top logo, cara Aquele top ali tá segurando muito o dragon, véi Não vai ninguém top, véi Querem arriscar tudo pra uma T3 aí Bom, vale a pena Se conseguirem, vale a pena Não vai conseguir não Não, consegue, consegue, cara Você não vai conseguir o GG, cara Consegue a T3 só Eu vou direto Pra o top Levo aquela torre Que eles não vão conseguir dar a GG ali Eles só vão levar a T3 e recuar Pelo menos eu acredito que eles vão fazer isso, né Não é possível Batman já tá indo proteger lá, véi Ô louco, executado, cara Vai zê, vai zê, vai zê, vai zê Batman tá vindo É, não deu pra acertar muito bem Eles querem forçar uma T3, não vai rolar Demo ainda tá longe Vamos que vamos vencer essa parada aí Aeta desgraça Vamos base, vamos base, vamos base Deu ruim, menino Deu ruim Volta logo, gente Não vai cair T3 não, meu parceiro Tá aqui que todo mundo junto, véi Fica junto, fica junto Dá pra dar o GG indireto, véi É, mas não rolou Batman ali, véi O negócio é pegar o Batman Ele sempre vai ficar me caçando Não tem jeito, véi Não tem sim Temos que mudar alguma coisa aqui, cara Eu preciso de defesa pro Batman, cara Galera, eu não vou fazer o último item de dano Eu vou fazer o último item de defesa, tá bom Vou fazer esse Batman cair um pouquinho Acho que eu vou fazer a armadura da dor Vai dar 300 de defesa, cara Deve me dar uma dura, perdão Armadura Pronto, vou fazer a armadura da dor, galera Tem que fechar o último item A penúltimo item é o último fazer Fazer uma defesa pro Batman, cara Porque terminou os recursos dele pra me gustar Aí eu já vou Poder esbagar isso aí Não, o frigério vai dar pouca defesa Eu quero focar mais no Batman Vamos lá Farmar, farmar, meu paciente Farmar Pronto Agora sim Defesa da armadura da dor Pronto O Batman já me viu agora Não, o Batman tá lá embaixo, véi Tem que matar esse Timmy agora Sozinho, véi Pega o Timmy, pega o Timmy Ah, não deu pra pegar o Timmy, véi Pegar aqui pode não ter essa minha defesa, cara Vai em cima, vai em cima Será que tem um Red aqui pra mim? O Batman tá querendo dar GG Entregou o jogo aí Ele entregou o jogo aí Vou buscar, papai GG Oxe Não vou perder não, meu parceiro Mesmo com o Troll Vim embora GG Haha, moleque Toma aí, meu parceiro Toma aí, meu parceiro Diamantinho no solo, cara Agora veio o Mestre, cara Ah, moleque Só faltou meu MVP, né, véi Não foi MVP dessa vez Mas jogão, cara Mas sigam essas dicas aí, cara Quando vocês estiverem numa situação dessa de jogo O melhor fazer é mutar, tá ligado? Porque o cara já é Troll Já é Tóxico Só do momento que ele viu que já tinha um Jungle E ele foi lá e pegou mais um Jungle Pegou logo uma BF, cara Então complicou muito a situação do jogo E é bacana que vocês entendam um pouquinho também dos heróis adversários Eu sabia que o Batman ia cair um pouco mais no jogo E no meu caso iria crescer bastante E eu fiquei calmo, tá ligado? Mutei todo mundo e simbora, meu parceiro Jogar e tá aí, Diamante 1, moleque Ah, eu queria até a foto da frente aqui pra mostrar direito Agora sim, Diamante 1, cara Tô perto de voltar pra o Mestre Quem não sabe, temporada passada estive no Mestre Porém eu tava em grupo, trio na verdade Ou pei trio E dessa vez quero chegar solo, meu parceiro E vai dar certo Eu tô focando na Jungle É a minha posição principal E tá dando muito certo Valeu, Jardel Obrigado pelo um mais um Oh my God Obrigado demais, meu querido Vamos embora E galera, seguinte Essa partida está sendo gravada ao vivo É, rapaz Na nossa live na StreamCraft Se você quiser assistir nossas lives na StreamCraft Ela rola todas as noites Durante a noite inteira, meu parceiro A plataforma é excelente Agora o Jardel acabou de me enviar aí alguns presentes Obrigado, Jardel Tamo junto Seria alguns donates Obrigado, Jardel Abraço, meu querido E tá aí, galera Essas foram as bizarras Lembrando que os links da StreamCraft Estão aqui na descrição, beleza? Corre aí, meu parceiro Tem aí o link pra você baixar no iOS E Android Obrigado, Suzuia Obrigado pelo Oh my God Obrigado, Suzuia Pelo presente Tamo junto, beleza? Galera, não esquece Esbagaça o dedo no like Valeu, Suzuia Por mais um Oh my God Tamo junto, meu querido Esbagaça o dedo no like, galera Compartilhe o vídeo com seus amigos Tamo junto Até a próxima E tchau Oh my God Tchau 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 Tchau